O último dia do Festival de Inverno da UFPR em Antonina reservou inúmeras atividades ao longo do dia. Logo de manhã, o Armazém Macedo recebeu uma visita para Lá de Lustre, uma das principais referências do fandango, o Mestre Zeca, que ainda teve a gentileza de nos mostrar um pouco do seu talento. Não é à toa que ele é conhecido como o Jimi Hendrix da Rabeca. A edição deste ano do Festival de Inverno trouxe como tema a cultura caissara do povo do litoral paranaense e foi o mote de muitas ações ao longo da semana. A trajetória do Mestre Zeca virou até livro. A gente fez o livro pensando na ideia do Zeca, como foi a história de vida dele, desse passado, para conseguir manter e trazer para o presente uma manifestação que estava ali sendo maltratada, basicamente, sendo marginalizada. E de lá para cá, pelo trabalho e pela força que teve, hoje tem muitos grupos ali com jovens tocando, deu uma nova guinada e espero, peço a intenção, que o livro fortalecesse para isso. É que do meu tempo, o tempo do meu pai, os outros, mas dos outros mestres, ele não ensinava, não ensinava e a gente aprendia alguma coisa só de ficar olhando. A Rabeca mesmo, eu criei o toque da Rabeca, que eu não tive professor nem para olhar. Fui pegando a Rabeca e vendo como era, aí eu descobri esse toque da Rabeca que eu toco até hoje. O comando do grupo, ele tem de perceber que não é só a pessoa sentar para tocar uma viola, uma rabeca, ele tem de passar para outra pessoa, senão acaba. Na parte da tarde, o festival se espraiava para a Ponta da Pita. A oficina de caiaque e remada marcou a estreia da Gusto Turismo como parceira do festival. E não tem forma melhor de conhecer a Baía de Antunina desse jeito, com algumas remadas diante desse visual incrível. É uma oportunidade grande para a nossa empresa poder participar desse grande festival que tem a minha Antunina, porque você pode ter um pouco da noção do tamanho que é a Baía de Antunina. Aqui a gente não tem tanta noção da grandeza, mas uns 200 metros para lá onde eles vão, eles conseguem ver e notar que nós temos uma baía extensa e grande, cerca de 19 quilômetros de extensão. Então, é uma oportunidade única e é seguro também. Nós cumprimos toda a norma que a Marinha faz a gente ter. Os coletes são todos homologados pela Marinha, o caiaque, são todos caiaques super seguros. Então, graças a Deus, dois anos de empresa aí, nunca tivemos um acidente e muitas experiências boas. Já na Ademadã, o pagode da Sassá provou que as mulheres podem e devem ocupar um espaço historicamente dominado pelos homens, em alto e em bom som. Já no teatro municipal, a paixão, segundo o Messias, tirou gargalhadas da plateia com o enredo pra lá de atual. Há mais de 20 anos, na cena cultural, a companhia de teatro Senhores Furtados trouxe uma comédia e tanto. A paixão, segundo o Messias, é uma comédia que faz essa análise crítica desse momento político recente nosso, mas de uma forma muito artística, muito coerente. Uma das funções do teatro é justamente provocar essa reflexão, é se apropriar das temáticas sociais e a gente poder dialogar com essa nossa realidade. Então não é meramente arte pela arte, mas é arte com uma função também de contribuir. Claro que com todo cuidado para não ser um espetáculo chato, um espetáculo enfadonho, mas um espetáculo prazeroso, sim, que vai proporcionar muita gargalhada e muita reflexão para o público. Mais tarde, o Armazém Macedo encerrou a sua participação no festival em grande estilo. O Cor e Madrigal da UFPR trouxeram o Réquiem Forré e seis quartetos de Brahms. Obras de transição do século XIX para o século XX numa combinação única da harmonia com a emoção. Logo em seguida, o Teatro Municipal recebeu a Companhia de Teatro da UFPR com o Rivira Voz e faz uma mescla de processos de pesquisa, experimentações e montagens teatrais. Se olho para a esquerda, vejo Sheila, minha cabeça de boneca, presa na mesa ao lado do meu Grand Prize da categoria de Vogue Performance. Se olho para a direita, vejo meu espelho, refletindo o lado esquerdo do quarto e a minha imagem, inteira. Ou quase. Por fim, o festival de inverno não poderia terminar de forma melhor. O Carnafest promoveu o desfile conjunto das escolas de samba de Antonina que contagiou a avenida, com o carro alegórico e adereços produzidos nas oficinas durante a semana. E no palco principal, o Axé abençoou o festival de inverno com a pipoca da Jai. A cantora Jai Ferreira, acompanhada de grandes músicos curitibanos e nordestinos, não deixou ninguém parado com clássicos do Axé Music. Um festival que vai ficar para a história. A cantora Jai Ferreira, acompanhada de grandes músicos curitibanos e nordestinos,